Olha aí ó, a vaca aqui ó, olha que dó cara, já são a vaca ali ó, nossa mano, descendo gado, olha lá, olha a vaca descendo ali mano, duas, três, nossa mano, olha aqui o tanto de vaca descendo aqui, olha aqui as vacas aqui meu Deus, já são cara, olha lá o tanto de gado descendo cara, olha aqui ó, uma, nossa mano, já são cara, Olha lá os gados descendo, olha ali ó, saindo ali na capuleira, vou dar um zoom aqui ó, então dá um zoom, olha o gado saindo ali ó, esse gado ia ser do carliners, ali ó, conseguiu entrar um gado ali ó, ali ó, uma vaca ali ó, estão tudo vivos, as vacas todas vivas aqui ó, vou chegar mais perto, pedimos para passar aqui ó, olha aí a vaca ó, a vaca rodando, olha aí ó, Olha, olha aqui ó, olha aqui ó, bateu aqui ó, na coluna, não tem o que fazer mano, como é que vai pegar um bicho desse pesado, olha o gado de ação, olha quanta saca mano, bezerro já, olha aí, olha, olha o bezerrinho ó, Olha só o bezerrinho gente, olha o bezerro, Fedir, olha só o bezerrinho aqui, bezerra ação cara, Nossa, eu vou até ir embora Muita Nossa, olha pra você ver